Estamos eu e o filhão aqui no evento do Pau na Tábua na Fazenda de Meb. Vamos mostrar um pouquinho pra vocês o que tem por aqui. Olha só que lugar legal. O RV6, daqui a pouco vai fazer umas acrobacias aqui pra gente. O pessoal montando as barracas aqui. Eu ainda não montei a minha, mas o carro tá ali. Daqui a pouco eu vou montar minha barraca por aqui também. Quem tá mais pra frente aqui? Ali tem um... Nem sei o nome daquilo ali. Aqui tem um Paulistinha. O pessoal tá aqui, já acampado na sombra da asa. E aí, pessoal? Tudo bem? Boa tarde, boa tarde, pessoal que tá aí na Fazenda de Meb hoje. O pessoal vem de moto, acampado aqui. E aí? Beleza? Olha aí, um RV7. Ali atrás tem um RV9. Ali tem um... Um... Um Colby. Aqui um... Um Cubby. Acabou de fazer um voo bonito aqui pra gente. E aqui... Outros amigos aqui. E aí? Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Que beleza é essa aqui? Um Stinson? Nossa, sensacional. E aí? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Um RV9. Uma barraquinha pequenininha aqui. Tem um Petrel também. E olha só... Aquele... Piper ali. Será que é um Piper? Com a pintura ali do exército. Vamos ver. Pessoal já tá acampado aqui. Olha só que coisa linda aqui, gente. Boa tarde. Aqui temos também um... Ixi, como é que é o nome desse aqui? Modelo alemão. É bom pra caramba. Não lembro o nome dele. Bem famoso. Aqui, um Super Petrel. Sonho de consumo. Vamos ver se um dia a gente chega lá pra pousar numa represa. E aqui, por último, um Microleve. Quem que tá faltando? Misbehaving. Ficou na manutenção. Então, dessa vez, eu vim de carro. Mas, na próxima, quem sabe? E a pista aqui, como sempre, né? Sensacional. Olha só. Parece um campo de golfe. Próxima vez, a gente vem voando. Até mais. Até mais. E aí, como sempre, a gente vem voando. 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 Opa, esse é um Piper PA20 1953, é o primeiro avião de 4 lugares da Piper, motor de 135 HP originalmente, e é um avião rápido para a categoria dele, voa sempre, sem nós, mas vamos lá, 185 km por hora. E ele é novo, faz pouco tempo que você comprou, né? Pois é, está comigo faz 35 anos, faz parte da família, móveis e utensílios. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Atenção que é a largada para motos, acima, 350 cilindradas, as motos alinhadas. Vamos fazer a largada aqui, diretor de prova, ok, vira, é só você... Diretor de prova, bandeira quadriculada na mão. Motos vai posicionar no final do grade, positivo. Largada para você, motos. Cai do portilho, já pulou na frente, vai fazer a curva do lado... ...comenda se livrar, vai! Vai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.